A CIDADE NO BRASIL Não, eu acho que você consegue 50 50? Faça 50 se não tiver ninguém nas minhas costas Pode fazer isso com ele nas suas costas, mas mesmo que não consiga eu quero que dê o melhor de si, entendeu? Tá O melhor Tá legal Vai dar o melhor de si? Eu vou dar o melhor de mim Ótimo, mais uma coisa, vai fazer isso vendado Por quê? Porque eu não quero que você desista a um certo ponto quando pode ir além Agora se abaixe Jeremy, suba nas costas dele Segura bem firme, Jeremy Tudo bem Vamos lá, Brock Levante os joelhos, só as mãos e os pés no chão Vamos lá Continue, continue Isso Quero ver a resistência É isso aí, Brock Continue Vai, garoto Vai lá Você consegue Vai Isso aí, mais um pouco Mais um pouco Vamos lá Você consegue, garoto Força aí Ele tá muito cansado Isso, Brock Vamos lá Eu já cheguei aos 20 Esqueça os 20 Deu o melhor de si Continue Você consegue mais do que isso, Brock Não pare Eu não parei Só tô descansando Vamos lá Tem que continuar Não pode parar enquanto eu não fizer tudo Vamos Continue Isso aí Você consegue Vai, Brock Vai Você tem força Dá o melhor de si Vamos lá Vai, Brock Você tem força Muita força Vamos Você consegue Dá o melhor de si Continue Continue Vai, Brock Você consegue Vai, Brock Continue Não coloque os joelhos no chão É isso aí Dê o máximo de si Vai, não pare Você consegue Você consegue Não pare Isso mesmo Isso mesmo Vai, garoto Continue Não coloque os joelhos no chão Continue Não pare Não desista Você vai conseguir Continue, Brock Isso aí Continue Dê o melhor de si Dê o melhor de si Vai Continue, Brock Vai, continua Tá doendo Não reclame De tudo de si Continue Continue É isso aí É isso aí Tá doendo Eu sei que tá doendo Eu tô sem forças Então negocie com o seu corpo Pra encontrar mais força Mas não desista Brock, você consegue Você está indo bem Continue, cara Continue Vamos lá, garoto Você consegue É o melhor de si Tá doendo Eu sei que está Mas continue Agora é só o coração Não pode parar Brock, vamos lá Você consegue Vamos lá Continue Continue Tá doendo Eu sei que está Eu trago, tô queimando Vai, não desista, Brock Continue Você consegue, garoto Vamos lá Vai Isso, tá o melhor de si Cara, não para Continue Vai Tá doendo Eu sei que tá doendo Mas continue Vamos lá, Brock Você consegue Vamos, Brock Vamos lá Olha, só mais um pouco Vamos lá, Brock Continue Não desista, cara Não desista Só mais um pouco Vamos, Brock Continue Você consegue, Brock Consegue sim Vai, Brock Você consegue Anda, Brock Só mais um pouco Só mais um pouco Vamos, Brock Anda, Brock Mais um passo Passo, passo Passo Vamos, Brock Continue Continue Não desista Não desista Você está chegando Você está chegando Vamos, Brock Não desista Continue Vai, Brock Mais um pouquinho Não para não Não para não Vai, Brock Você consegue, cara Você consegue Anda, garoto Anda, garoto Tá o melhor de si É só o coração agora Não para não Vai Você vai conseguir Vai, Brock Vai, Brock Eu cheguei no 50 Eu cheguei Eu não aguento mais Olha, Brock Você andou o campo inteiro Brock, você é o jogador Mais influente deste time Se andar por aí Derrotado Eles vão andar também Não me diga Que não pode me dar Mais do que eu vi Você carregou Um jogador De 60 quilos Por todo o campo Então Faça um favor Eu preciso de você Brock Brock, eu preciso de você Deus te deu A capacidade de liderar Então não desperdice isso Treinador Posso contar com você Posso contar com você Pode Treinador O que é, Jack? Eu peso 68 Ouviu? Eu preciso de você Eu preciso de você Eu preciso de você Obrigado.